aqui é o Marcos Eduardo seja bem-vindo ao meu canal desde já te convidou aí a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas e Finanças e deixa o like nesse vídeo também para você mostrar para essa plataforma que o trabalho que o Marcola tá fazendo aqui é algo bacana bom e a gente sabe que existem muitas dificuldades aí no mercado das criptomoedas principalmente quando a gente fala de investimento ganhar dinheiro porque o negócio é sempre assim ó deixa dinheiro aqui na nossa mão que a gente mais magicamente vai te passar uma porcentagem né a gente sabe aí tem até empresa nesse momento tá trazendo pagamento várias outras já quebrar quebraram e no fim das contas é muito difícil você confiar mesmo então por isso eu trabalho com o robô de operações que ele trabalha ver a licença de API né como funciona você faz a configuração dele e ele opera dentro da corretora né então basicamente a corretora não autoriza robô de operações pelo menos não esse não esse a sacar o seu dinheiro então ele opera lá de acordo com o que você configurou e o melhor de tudo você não paga a licença de uso você vai pagar apenas uma porcentagem do seu lucro tá então se você quiser conhecer seu boi ver como que é enfim é o segundo link que estará aí na descrição tendo dito isso então vamos aí para as notícias e olha só no anúncio que foi publicado lá na quarta dezenove a bairro se informou que está removendo uma famosa criptomoeda focada em privacidade sua plataforma como consequência tal cripto perdeu a pelo menos até a hora que eles que eles escreveram isso daqui e até a hora que eu tô gravando esse vídeo em torno de 40 porcento seu valor em menos de meia hora e no início dessa madrugada aliás naquela hora né foi em torno de 40 porcento é no início da madrugada mas mais tarde conseguiu reverter parte das perdas mas segue operando em forte queda o motivo da desvalorização é a futura redução de sua liquidez afinal a baiana se responsável por 70% do do volume da criptomoeda seguida pela gate aí o ponto é gate.io com apenas 11 porcento então tem muita gente que apoia o projeto totalmente no fato dele ser listado pela baiana se isso daí a coisa mais comum do mundo né eu sei que por exemplo o pessoal da coste vi também que é uma plataforma é uma plataforma de vídeos descentralizada né quando eu fiz a entrevista com o senhor ele me julgou real para mim e falou assim ó Marcão ele fala era um chinês falando em inglês né mas não falou Marcão mas é que as pessoas não me falam assim comigo mas ele falou eu falei assim mas cara do seu ponto de vista qual que é o principal ponto aqui de interessante em relação qual o principal ponto que você acredita que existe uma vantagem em torno da coisa né melhor coisa que tem ele foi a listagem na baiana é nossa parceria com a baiana é isso aí que realmente levantou a gente então o cara foi extremamente sincero e é verdade gente baiana se é a mas a baiana se é ruim mas a baiana se é isso a baiana se aquilo pode ser tudo isso aí que eu tô falando mas ela uma coisa que ela é referência quando eu tiver listado na baiana se diga-se de passagem por consequência daí já viram extremo um extremo argumento para pessoa ela comprar um cripto ativo tô falando que é certo isso não tô falando isso só tô falando que as pessoas usam como referência aí então você chega assim fala ao ativo tava tava tá lá mas será que é uma boa que você tá listado na baiana se a é então eu vou dar uma olhada cara quantas vezes eu não presenciei um papo que nem esse então vamos ser sincero né você se você gosta não gosta da baiana se eu não sei isso o quanto você considera essa corretora boa ou não eu não boto minha mão no fogo eu utilizo mas também não põe minha mão no fogo então na hora de avaliar um projeto o que o pessoal olha é onde está listado também onde vai listar tanto é que se chega em uma comunidade de qualquer criptomoeda aí que tá só em exchange descentralizado chega e fala assim a gente já não conta para ninguém aí já tava listar na baiana se galera compra já faz o preço lá nas alturas antes mesmo listar e depois que lista ainda vai sobe mais ainda então eu não gosto muito doido bem agora o fmi também conhecido como fundo monetário internacional falou e clamou novamente aí pela regulamentação das criptomoedas olha isso aqui qualquer solução segundo o fmi provedores de serviços devem ser licenciados registrados e autorizados outra recomendação para reguladores seria uma maior vigilância a entidades que exercem múltiplas funções estando sujeitas a requisitos robustos de transparência é seguindo também pede que emissores de stablecoins sejam tratados com bancos bem como requerimentos claros para instituições expostas a criptomoedas citando as recentes diretrizes do bis como base então aquele mesmo assunto a gente gira acaba caindo no mesmo lugar né a verdade é que o bitcoins que tomadas não dependem da regulamentação isso daí é um fato inegável então quem quiser hoje compra bitcoins seja venda p2p seja através de uma corretora de criptomoedas seja com enfim uma corretora descentralizada a pessoa lá compra e ela faz o que ela quiser com aquela criptomoeda daí você vê assim ah mas realmente tem uso esse negócio aí realmente serve para alguma coisa é claro que serve você observa aí o que aconteceu por exemplo em relação ao pessoal da venezuela você sabe né você já viu deve ter vindo os vídeos aí é do pessoal comendo carne de cachorro o pessoal é comprando carne podre né fazendo fila para comprar carne que já apodreceu o pessoal assim fazendo todo todo tipo de coisas e algo que fez com que parte da crise fosse um pouco minimizada foi o fato das pessoas trabalharem com Bitcoin e criptomoedas isso daí realmente trouxe uma ajuda verdadeira um outro exemplo disso é o pessoal das ilhas caimã e não necessariamente aliás não não diretamente a pessoa que põe dinheiro lá porque quer ter um benefício fiscal alguma coisa não tô falando pessoal que vive de pesca galera pobre né é essas pessoas muitas vezes os bancos não tem interesse em fornecer a elas uma possibilidade de ter uma conta bancária é porque muitas vezes com banco você sabe como que é nem sempre nem tudo você consegue resolver na agência você consegue resolver é por telefone com seu smartphone todos eles tem internet tem sinal de celular só que o banco não vê interesse daí para eles é muito longe e até a agência daí qualquer alternativa para isso tem carteira de criptomoedas então o comércio funciona normalmente você vê aí Rússia e Ucrânia os bancos fecharam o que que foi feito doações e utilização de criptomoedas então sempre que o estado falha o estado sempre falha né e as criptomoedas também não são perfeitas mas elas cobrem um rombo muito forte deixado aí pelo estado então a gente vê que existe um uso real para as criptomoedas existe uma base realmente interessada em trabalhar com criptomoedas só com base em suas é só baseados apenas em seus fundamentos só que a gente tem outro lado também da regulamentação para o investidor institucional muita gente fala se a mas o investidor institucional né ou seja o empresário o cara que tem uma empresa ele muitas vezes quer trabalhar com Bitcoin criptomoedas ele sabe como trabalhar ele tem a capacidade de trabalhar mas ele não trabalha porque porque ele tem medo das criptomoedas não o cara muitas vezes já tem o conhecimento ele tem medo do estado porque se ele começa a atuar em um ambiente não regulamentado e o estado amanhã ou depois chega e faz alguma ação mirabolante que acaba culminando em que acaba culminando no empreendedor tendo que demitir funcionário enfim se o imposto inviabilizou o negócio dele ele vai lá acaba tendo que demitir funcionário que ele contratou ele vai ter gastar gasto dinheiro com terceirização à toa ele vai ter gasto dinheiro com programador à toa programa enfim ou locação de uma aplicação é que realmente tenha uma praticidade para ele para desenvolver um produto enfim então assim é muita perda de dinheiro então para o cara é complicado chegar e trabalhar criptomoedas e a regulamentação veio para isso aí então você apoia regulamentação não eu não apoio só tô falando que o estado é um bandido não tem diferença nenhuma gente não tem diferença nenhuma do estado para uma facção criminosa só porque o estado é um negócio gigantesco não significa que não seja criminoso então o que tem hoje não é o empresário o cara que move esse país aí querendo que o criminoso vai lá e dita as regras é que ele tem medo de se o criminoso não dita as regras ele ser assaltado de uma forma mais dura só isso